E essa daqui vai nos Coração Apaixonado RN Virou VJJ Produções Eita coração! Chora não, moinha! Acabou demais, Júnior! Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Os meus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E volta a gente logo pra realidade Sei que estamos juntos Será que eu gosto de sonho? É lindo sempre ter o que eu quiser Não tem ninguém aqui além de nós E estamos só Dança! Dança! E estamos só E hoje eu reparei no seu batom E vi que sua roupa caiu bem E sinto seu perfume é tão bom E que sorriso lindo que só você tem Hoje eu reparei e tudo bem Será que tá me estranhando? Será que tá me estranhando? Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Uh som, uh, uh-uh Hú, uh, 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 uh Um, 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 uh, um, um, um E eu disse oi, e tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar E dos meus sonhos Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade Sei que estamos juntos Será que eu gosto de sonho? É lindo sempre ter o que eu quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos só, penso no chaves e gostoso Estamos só E hoje eu reparei no seu batom E vi que sua roupa caiu bem E sinto seu perfume é tão bom E que sorriso lindo que só você tem Hoje eu reparei tudo Será que já me estranho? Eu já te perdi uma vez Nem sonho Eu não vou te perder, nem sonho Isso é bom demais Isso é o porro pegada suigara Isso é a banda da Playboyzara, seu doido Vem! Em nome de J.J. J.J. do lado do sonho Porrazão do Jardim Lima, meu parceiro Oi! Assim, quer aprender a dançar que é bom demais Quem é envolvente na batida do papai Agora vamos estudar, vai! Toca a corneta, respeito o grato E que rapaz, porra, desce grave no paredão Vai descendo aí, vem! E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe E a galera vem curtindo essa dança E agora vai bater no paredão galeano Toca a corneta, espera o que? Tem que rapaz, porra do paredão Eu disse, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe E vai subindo aí, vai! Eu disse, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Quem aprenderá aqui agora nessa dança? Toca a corneta, toca o ódio médio Tem que rapar a porra desse grave do varedão Vai descendo, vai descendo, 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 descendo E sobe, 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 sobe Alô parceiro Júnior Guia, vai! E eu disse vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe E sobe, mãe! E a galera curtindo essa dança Respeita as caras, vamos botar nos varedes Toca a corneta, sacói do médio Tem que rasgar Rasgue, rasgue, rasgue Vem, mãe, rasgue aí, vai! E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, parceiro Sobe, vem lá! E sobe, 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 sobe Isso é só o cuido do Rio Grande do Norte Eu disse vai descendo, 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 vai descendo E sobe, 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 e sobe, e sobe, vai Eita maninha Sensualiza No parceiro Paulo e o mandam peças e serviços gerais No parceiro Amelie Artes Vem, vai nascendo Hoje é um dia que vai mudar a minha vida Tu não tá, já vai começar E violino tocando, a noiva do lado Coração acelerado, a aliança chegou Igreja lotada, o padre perguntou E tem alguém com pressa, a união aí presente E fale agora o cálice pra sempre Eu olhei pra trair, meus amigos chorando Meus amores antigos com pena me olhando Ainda bem, caí na cama com meu cérebro lá tocando Sonhei que tava me casando e acordando Desespero, vida me casando, é boa Sonhei que tava me casando e acordando Desespero, vida me casando, é boa Sonhei que tava me casando e acordando Sonhei que tava me casando e acordando E vida me casando, é boa Só pede pra desespero E tem alguém com pressa, a união aí presente Eu disse, fale agora o cálice E eu olhei pra trair, meus amigos chorando São amores antigos com pena me olhando Ainda bem, caí na cama com meu cérebro lá tocando e vibrando Vai! Sonhei que tava me casando e acordando E vida me casando, é boa Só pede pra desespero Sonhei que tava me casando E vida me casando, é boa Só pede pra desespero Vem que vem Meu parceiro Jota, gestão de Brejinho C3 de luxo CBFM de Brejinho Meu parceiro Chimelo Silva José Vila Lima da Rádio 87FM de Brejinho E aí manhinha Pô pegando assim, galera tá ficando muito complicado na mente dos outros Mas na mente tá ficando bem certinho Tá de sortinho, escaradinho, tá de safado E tá de sortinho, escaradinho, tá de safado E tá de sortinho E tá de sortinho, escaradinho Vem manhinha Mas elas gostam de causar Mas elas gostam de causar E elas gostam Eu tô aqui, olha lá Tô para a bunda, pô para a bunda, pô para a bunda Vem! Ela pô para a bunda, pô para a bunda, pô para a bunda, pô para a bunda Vem! Ela pô para a bunda, pô para a bunda, pô para a bunda Ela pô para a bunda, pô para a bunda Vem! E ela gosta de calçar E ela gosta de calçar Com seu pé, mas ela gosta de calçar E ela gosta Tudo o fim, tudo o fim de olhar Ela poupa na bunda, poupa na bunda, poupa na bunda Ela poupa na bunda, poupa na bunda, poupa na bunda Ela poupa na bunda, poupa na bunda, poupa na bunda Ela poupa na bunda, poupa na bunda Bom demais, Jus! Ela poupa na bunda, poupa na bunda É bom demais, Jus! Vem aqui, vem! Alô parceiro, mandando especialmente meu abraço pro meu irmão Meu parceiro Francisco Alô, bala, gordinha Thaís e Joyce A mulher mais light de Brejinho que virou A mulher gordinha sensual Vim! Vitória e shortinho E essa vai pras novinha terrorista E essa novinha é terrorista E olha o que ela faz no bala em funk com as alunas E essa novinha é terrorista E é especialista E olha o que ela faz no bala em funk com as alunas E olha o que ela faz no bala em funk com as alunas Ela é explosiva no México, ela é não Ela é muito gata, não briga com ela não Olha a explosão E quando ela desce, sabão, dá no chão E quando ela sarra, sabão, dá no chão E quando ela desce... Frescura, frescura! Olha! E quando ela desce, dá bunda no chão E quando ela sarra, sabão, dá no chão E quando ela mexe, sabão, dá no chão Suiza, amiz, amainha! Eita, suiga! Isso é pra tocar no seu paredão Alô, Paulo Henrique, tá para a quinta e moça? E essa novinha é terrorista Essa novinha é especialista Olha o que ela faz no bala em funk com as amigas Olha o que ela faz no bala em funk com as amigas Ela é explosiva E ela é muito gata, não mexe com ela não Deixa ela pra mim Deixa ela pra mim Olha que quando ela sarra Vai sabendo o rabitão E quando ela sarra, sabão, dá no chão E quando ela desce... Desce, maninha! E quando ela desce, sabão, dá no chão E quando ela sarra, sabão, dá no chão Forró do Serginho, toca forró, pegada sonhada Olha aqui E quando ela desce, sabão, dá no chão E quando ela sarra, sabão, dá no chão Pessoal, beleza? O nome da de São Oliveira, nas teclas É Alisson, teclas Virando gravações, virando gravações Gravando tudo E sucesso! E que me! E não me faça! Paulinho, vamos peça! E nem tirirã É isso aí, minha galerinha! Quero chamar aqui Especialmente aqui no forró Pegada Sonhada Pra fazer essa participação junto com a gente E o parceiro Lucas Pegador O homem que eu batizei E está estourado no RN Vem que vem! Vamos embora, meu parceiro Lucas! E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! Vem com meu peito E o gritado Te amo, te amo, te amo Vai! Já que é o pensamento É o parceiro E entre ser só seu amigo e não sei nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar Todo esse amor que eu tenho aqui Vem falar E como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca E não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um árvore E vem contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia E eu não quero que aconteça E da sua mensagem me esqueça E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! Vem com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que toda vez que toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só Oi! Vem com meu peito gritando Te amo Se um dia você me chamar Tá conversado embaixo de uma árvore E vem contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero o que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, e com o meu peito gritando eu te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, e com o meu peito gritando eu te amo Puxa, amizadeira Essa canta é especial, meu parceiro aos rios Vem, só tô bom, vamos te honrar Eita menino, vem chegando muito sucesso pra você curtir e se apaixonar Em nome de Paulinho, motopeça, serviços em geral Filho, desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro E de camisa larga e boné pra trás E bem na hora da novela com a senhora Há três dias que eu não dou direito Sua filha me deixou desse jeito E ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o mundo pra casa Dona Maria E deixou namorar a sua filha E vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu E de camisa larga e me deixou namorar a sua filha E vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu E de camisa larga e jogou fora do céu Me desculpa, eu vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro E de camisa larga e boné pra trás E bem na hora da novela com a senhora Há três dias que eu não dou direito Sua filha me deixou desse jeito E ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o mundo pra casa Dona Maria E deixou namorar a sua filha E vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria E deixou namorar a sua filha E vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu E de escritura e jogou fora do pincel O parceiro Paulinho manda o pesto Serviços de geral, pregir E também o parceiro E o parceiro Galeano, sempre de hoje Espediu da Maria E Rossi Essa ainda não tô no Alves Pessoa Se quiser comer aquele churrasinho bem no showzinho Aquela gela bem geladinha Gela com ela, mãe Me desculpa Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas eu tomava vergonha nessa cara Você não vale consideração Nenhuma lágrima minha vai vir Da minha boca vai ter meu perdão Meu coração não pertence a você E da minha vida você não merece saber E mais isso Eu telefone tocar E na brasa três ou quatro da manhã Eu já voltei atrás Eu já bebi demais E faço o que sempre fez E não me atenda nenhuma E na brasa três ou quatro da manhã Eu já voltei atrás Eu já bebi demais E faço o que sempre fez E não me atenda nenhuma Eu amei Meu parceiro, menino Lá no ponto da tilaca Meu parceiro forte Lá de Bújo Vai lá suílio aí, meu parceiro Vem que vem Visualizei, mas não vou responder Da minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas eu tomava vergonha nessa cara Você não fala gostar ação Nenhuma lágrima minha vai ver Na minha boca vai ter meu perdão Meu coração não pertence a você E da minha vida você não merece saber Mas se seu telefone tocar E lá pra três ou quatro da manhã Eu já voltei atrás E eu já bebi demais E faço o que sempre fez E não me atenda nenhuma Nenhuma lágrima minha vai ter meu perdão Mas se seu telefone tocar E lá pra três ou quatro da manhã Eu já voltei atrás E eu já bebi demais E faço o que sempre fez Não me atenda nenhuma Eu já voltei Segura Essa é a emoção Vem Tira a manhã Esse é sucesso pra tocar no seu paredão Vem Vai com o bumbum Vai com o bumbum Vai com o bumbum É chupumbu, tantã, é chupumbu, tantã, é chupumbu, tantã, é chupumbu, tantã, é chupumbu, vai! Não vou convir, que mexe o homem, diz que dá presente, se não vim essa regente, mexe com o primo, se já tá de terceira, não se pode conviver É chupumbu, tantã, 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 é chupumbu, tant Olha essa brilha do rabejão Alô parceiro Simão Meu parceiro Simão se lhe deu Manda uma descrição aí pra toda a galera lá do Alicri Alô fofota, se você quiser comprar preço baixo, peças íntimas Vamos que vamos pra lá É só ir para o Alicri Tê, 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 tê Ser feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem? Eu arrumei as balas há mais de uma semana Só voltar pra você me chamar E mudei meu status Já tô namorando Antes de você não aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um ver Vai na boca eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um ver Vem que vem Vem que vem Eita, buscando Valeu parceiro, Paulo e Mando Pensa Serviços em geral Meu parceiro Adilhar Tiz Vem que vem Se feliz pra mim não custa caro E se você tá do lado Eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manhã Que mistério cê tem? Eu arrumei as balas Mais de uma semana E só voltar pra você me chamar E mudei meu status Já tô namorando Vou pra nova TSE hoje Já te assumi pro Brasil E olha isso Mas na boca eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um ver Mas na boca eu te amo eu Vem que vem Eu quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um ver Mas na boca eu te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um ver Mas na boca eu te amo eu não sei Mas te amar Na vida ninguém fez Você fez em menos de um ver E ela pensou Queria me enganar Carinha de santa Recaltada em dolar E mais se deu mal Comigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro E vai trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar Vem Eu disse amanheceu Me esperaram lá fora E foi um prazer E já pode ir Se tem saudade Eu ligo pra ti Eu disse amanheceu E pode ir embora Já tenho um Me esperaram lá fora E foi um prazer E já pode ir Se tem saudade Eu ligo pra ti Eu ligo pra ti Vem, vem Em nome de J.J. Produções Em nome do C.J. Luxo de Brasil Meu parceiro Galeano Eu disse que ela pensou Queria me enganar Carinha de santa Recaltada em dolar E mais se deu mal Comigo não rolou Na escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro E vai trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar E eu disse amanheceu E eu disse amanheceu Olha que já tenho um Me esperaram lá fora E foi um prazer E já pode ir Se tem saudade Eu ligo pra ti Quero conhecer E já tenho um Me esperaram lá fora E foi um prazer E já pode ir Se tem saudade Eu ligo pra ti Vai no swing aí Alô parceiro Arzili Artis Pinturas em geral Meu parceiro forte de Brejinho Olha meu parceiro Arzili Artis Olha a pressão aí Cê tá pra tocar nos seus palidão E no nome de J.J. Produções Swing aí Meu patrão Olha o pensamento do meu parceiro Jardim Viva lá ali Segura o boy Uh Chega chegando Se prepararam Fala pra dona do bar Ela não se estressar Bota tequila O mundo gira Hoje nessa porra Que ninguém é de ninguém Bota por cima Hoje eu vou chegar Chegando com moderação Assim ó E eu já tô vendo Faz nove descendo Eu já tô vendo Faz nove descendo Viva novinho Descendo Viva novinho Vai novinho Vai E eu já tô vendo Viva novinho Descendo Eu já tô vendo Viva novinho Descendo 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 Meu parceiro Cê tem que ir no churro Vem que vem Uh Que grandeza Gravações Vem E hoje eu vou chegar Chegando É melhor se preparar Não falar pra dona Lula Ela não se estressar Bota tequila O mundo gira Hoje nessa porra Que ninguém é de ninguém Bota por cima Vou chegar Chegando Se prepara o coração Que eu vou botar pra descer agora Vai E eu já tô vendo Fora as novinho Descendo Eu já tô vendo Viva novinho Descendo E vai descendo Vai descendo Viva novinho Descendo E vai descendo Vai descendo Vai Vai E eu já tô vendo Viva novinho E eu já tô vendo Viva novinho Descendo E vai descendo Vai descendo Viva novinho As novinhas Vai descendo Fora novinho Descendo E todo mundo falo, não mexe com ela Não vai não, eu louco por ela e a galera me dando pressão Não vai não, eu posso desistir Mas o amor me dominou até lá me ouvir Foi no primeiro beijo dela que resgatou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu dou E nem o anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu dou E nem o anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu dou E nem o anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu dou E nem o anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou E todo mundo falo, não mexe com ela não Não vai não, eu dou de um pulé e a galera me dando pressão Não vai não, eu quase desisti Mas o amor me dominou até lá me ouvir Foi no primeiro beijo dela que resgatou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu dou E nem o anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu dou E nem o anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu dou E nem o anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu dou E nem o anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Demorou, mas compensou Alô parceiro Edson Barbosa, o cantor apaixonado RN Alô Zé de Nilson Som Se você quiser curtir, é só lá no Planalto Clube Meu parceiro Tiaguinho Vem que vem Eita paixão Eu ouvi dizer que tá ficando complicado demais Como é que a gente vai viver a vida, Nequinha? E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando e já estou te amando Eu quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando e já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido que está procurando um dia nos traga Eu já fiquei sabendo Eu já fiquei sabendo E que anda dizendo que vai me matar Imagina se ele só peça o que eu faço contigo quando eu faço amor Eu te faço de laranja Eu te faço de laranja e eu chupo você Você gostou Anilson Gravações, gravando tudo ao vivo, vem que vem, Anilson Gravações. Anilson Gravações